Fala pessoal, bom dia, tudo na paz aí com vocês, desejo um dia abençoado aí para todo mundo. Pessoal, hoje eu estou aqui em Jaboticatubas, mais uma vez, é isso mesmo, Residencial Morada da Serra. Vocês sabem que quando eu estou com essa pessoa aqui do meu lado, negócio bom tem à vista. Quem que é? É o Rodrigo. Pessoal, o Rodrigo está comigo aqui no Residencial Morada da Serra, uma ótima oportunidade para vocês, entraram algumas unidades de lotes aqui, que vai variar dos 3 mil até os 10 mil metros quadrados, é ou não é, Rodrigo? Exatamente, bom dia a todos, água e luz à porta, escritura e registro, não deixa de fazer esse investimento. Paulo, Lotes MG, estamos juntos mais uma vez para trazer o benefício para todos vocês, um abraço. Olha só pessoal, que legal, o Rodrigo falou aqui água e luz, já está tudo funcionando, você já pode vir construir o seu sítio neste belo lugar, olha que paisagem incrível, pessoal. Vocês vão acompanhar algumas imagens que a gente fez aqui, aproveite a oportunidade, a gente tem opção também de lotes com financiamento próprio, entre em contato com a gente através desse telefone que está aqui na descrição do vídeo, vem para o Morada da Serra e com certeza você vai fazer o melhor negócio aqui na região de Jaboticatubas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto